Seja bem vinda! A galera não ficou muito feliz da entrada dela, não, tá? Prazer, tudo bem? Prazer! Vai lá! Tá mal nervoso, né? Praclem, o prazer. Tudo bem? Um prazer. Mulherão de um metro e meio sendo aqui, pô. Maravilhosa. E mais uma pra tu amar. Mais uma, né? Mais um! Freud, você é foda, cara. Queria uma foto nossa. Te acompanho, Nath Batalha Sempre o Polilog Sempre o Polilog Seja bem-vinda na Casa Grafite Obrigada Oi, prazer Obrigada, gente Estávamos ao seu aguarda Qual é o seu nome? Tainá Você bebe cerveja? Então a gente vai no brinde Mas assim O brinde é A quem foi pra você entrar Um sonho que se encerrou Mas o seu se inicia Que você seja muito feliz na Casa Grafite Cara, esse conceito deles Parecerem uns veteranos de faculdade É muito foda, né? A gente vai brindar Mas com respeito Porque pra tu chegar aqui Alguém teve que sair Então abaixa a tua bola A gente vai brindar Sim Mas você respeita o sonho De quem partiu Tá? Então assim, a garota não fez nada A garota só chegou no bagulho Tá ligado? Tá de sacanagem Ô, o que é isso, garoto? Que lingui é essa, cara? Já vi que não vai dar certo isso aqui Já vi que não dá certo Você tá confundindo as bolas Porra Oi, gente Eu sou a Tainá Sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro Aô, São Gonçalo, Niterói Eita, bora aí, porra Caralho Eu sou o Gonçalo, molecão Tenho 22 anos De maluca Meu nome é Raquel Eu tenho 23 anos Moro no Rio de Janeiro Em São Gonçalo Falar em defeito de Tainá É um pouco difícil Porque ela não tem muito defeito Ai, aquele... Eu tô brincando Ela tem sim Ela é um pouco ignorante Às vezes Ela é um pouco grossinha Olha quem fala Caralho Nosso gosto é parecido A Tainá, ela gosta de menino também Que é streetwear Ela é apaixonada por um surfista Que usa roupa larga Porque o nosso estilo é bem parecido Ela faz escolhas boas Porque ela é mais centrada do que eu Se eu ver alguém que é o estilo dela Eu não vou ficar Antes Não, só durante e depois Não vou pegar o pezinho da amiga Mesmo não sendo ainda da amiga Mas eu tenho que ver que vai ser Eu vou centrar nele Você vai tentar nele E pegar os outros Eu falei centrar Olha, Raquel Olha, eu quero essa entrada nele E vou pegar os outros que sobrarem Tá bom Amiga É inacreditável, cara O Rio de Janeiro, ele proporciona, né? O Rio de Janeiro, ele proporciona essas loucuras, né? Ai, meu Deus do céu, cara Gente boa, né? Parece gente boa Gostei de sorriso, hein, Paulinho? Ah, merda O quê? Eu não sorri, não Não, eu não sorri, não Mas tu não gosta de nada, hein, garota Caralho, porra Vem olhar pro meu nome Brincadeira Mas eu acho que a Rachel é uma pessoa Que eu posso ter problema O Rachel É o Rachel Bora, Raquel Caralho Caralho, meu Deus do céu Eu sou seu, amor Relaxo A pessoa que faz o meu perfil E da rapaziada também Deu pra ver Cara, deu muito Já esquecemos o Diogo, mano Já esquecemos o Diogo, mano Já esquecemos o Diogo, mano Já esquecemos o Diogo muito rápido Não Filha da puta Fácil? Já esquecemos o Diogo, mano Cara E da rapaziada também Deu pra ver Já esquecemos o Diogo, mano Já esquecemos o Diogo muito rápido Não Fácil? Não Não, esquecemos o Diogo muito rápido Não, não Tuninho, você Tuninho, me manda pro Dente com a amiga dele Dente, Tuninho Dente, Tuninho Dente, Tuninho Dente, Tuninho Todos os sustos da vida dela Já aconteceram, porra Tá de brincadeira, cara? Bobos Porque agora são seis meninas E quatro homens Então Bora aproveitar Esse moleque é uma pi... Bora aproveitar Ai, é bom pra caralho Terra de Ana Beatriz, São Gonçalo, hein São Gonçalo, terra de Ana Beatriz Fala mais do São Gonçalo pra tu ver Caralho, vai ficar putass Ainda pagou, Carlos Augusto Não, eu só quero a consequência mesmo Tá bom, se ela quiser Você faz não, Lígia Já lógico que eu quero Oi, tá Tudo bom, querida? Lógico Já fechou a cara, já lá Tudo que eu quero Já começou assim, né? Isso é o tal do poliamor, né? Entra, taurina, possessiva Veremos